No anúncio de Monster Hunter Wilds, muitas pessoas têm se interessado em ter o seu primeiro contato com a franquia Monster Hunter. E a primeira dúvida que vem é por qual jogo começar? É essa pergunta que eu vou responder nesse vídeo. Então, se você tem interesse nisso, vem comigo! Salve, galera! Leps aqui. Sejam muito bem-vindos ao canal. E respondendo a pergunta de vocês, alguns devem já ter se perguntado. Leps, por que você colocou aí na capa só o Monster Hunter World, Iceborne e o Monster Hunter Rise Sunbreak? Bom, pessoal, por que eu limitei a esses dois jogos? Por conta da acessibilidade desses jogos, que é muito maior comparado aos demais jogos, ok? Hoje você encontra o Monster Hunter Rise Sunbreak no Nintendo Switch, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series S, X e PC, ok? Já o Monster Hunter World Iceborne você pode encontrar no PS4, no PS5, no Xbox One, no Xbox Series, no PC, ok? Não tem no Nintendo Switch, mas tem bastante plataformas. Já o Monster Hunter Generations Ultimate você só encontra no Nintendo Switch, tá? Então, a acessibilidade é muito menor. Vou focar nos dois jogos mais recentes aí, que estão mais acessíveis, os jogos mais antigos. Estão em plataformas aí como o Nintendo 3DS, muito complicado, né? Das pessoas terem. Os servidores já estão para fechar também. O conteúdo é mais restrito. Não tem a língua portuguesa do Brasil, então sim. Então, esse é o motivo de estarmos focando nos últimos dois jogos lançados. Um outro ponto importante sobre qual jogo de Monster Hunter começar, é que os últimos dois jogos da franquia, eles estão mais atualizados. É como se você fosse voltar no tempo e fosse jogar o Resident Evil lá do PS1, por exemplo. Tinha aquela jogabilidade tanque, os gráficos eram um pouco inferiores e tal. Tem muita gente que tem dificuldade de pegar um jogo mais antigo e engajar nesse jogo. O caminho mais natural na franquia Monster Hunter é você jogar os jogos mais recentes, e aí sim, você curtindo, você começa a voltar nos jogos antigos, que eu vou dizer para vocês, são todos excelentes, tá? Monster Hunter não tem jogo ruim. Pode jogar mesmo lá os primeiros do PS2, ainda são jogos muito bons, tá? Só que você primeiro tem que abrir a sua mentalidade, entender como funciona a base da franquia, para depois você aceitar perder um pouco da mobilidade, das novas funções que os jogos mais recentes fizeram. Uma dúvida recorrente na galera que está começando, que está pesquisando sobre os jogos, é que o Monster Hunter Rise Sunbreak veio depois do Monster Hunter World Iceborne. Porém, quando você olha para os trailers daquele jogo, para o aspecto gráfico, ele é inferior ao Monster Hunter World, né? E as pessoas perguntam, por que o jogo depois dele é inferior, né? Visualmente falando, em alguns detalhes e tudo mais. É porque, pessoal, ele foi pensado para o Nintendo Switch, tá? Depois eu vou fazer um vídeo aqui detalhando tudo sobre o Rise, por que o Rise é como ele é. Mas você precisa entender que o Rise veio num momento de transição enorme para a franquia. Nem a Capcom esperava que o Monster Hunter World Iceborne fosse fazer o sucesso que fez, ok? Então, o Rise teve mudanças ali bem drásticas no seu desenvolvimento, para ele se parecer mais com o Monster Hunter World Iceborne. Então, por isso que ele é inferior, porque, apesar de ele ter muito do que o Iceborne tem, ainda assim ele foi pensado para uma plataforma que é mais limitada, que é o Nintendo Switch, onde ele ficou exclusivo por pelo menos um ano, depois ele foi portado para o PC e depois ele foi portado para o PS4, Xbox, PS5 e Xbox Series. Basicamente, essa é a questão. E quando eles portaram, eles mantiveram a essência do jogo, como ele foi pensado ali para o Switch, né? Só que possibilitando melhores texturas, um frame rate melhor no geral, mas ainda assim ele tem muito aquela cara de Nintendo Switch, tá? Então, esse é o motivo principal. Coisa importante de citar é que o Monster Hunter World Iceborne foi feito pela equipe principal, que faz os jogos numerados da franquia. Já o Monster Hunter Rise Sunbreak foi feito pela equipe Portable, que é uma equipe que faz ali os jogos posterior ao jogo da franquia principal, ok? Mudando bastante a dinâmica, trazendo aí um pouco de experimentação, trazendo novas mecânicas. E o Rise Sunbreak teve uma visão mais pensada para portátil, uma pegada mais rápida, tá? Então, ele tem um estilo bem diferente ali do World Iceborne. Em nível de qualidade, atenção aos detalhes, história, imersão, ecologia, e tantos outros pontos, Monster Hunter World Iceborne está vários degraus acima aí do trabalho que foi feito no Rise Sunbreak. Porém, o Rise Sunbreak é um jogo mais acessível, digamos assim, um jogo um pouco mais fácil para os iniciantes. Porém, né? A gente vai detalhar o motivo disso. O Monster Hunter World Iceborne, Ele é um jogo da equipe principal e tem uma pegada mais lenta, mais cadenciada. O combate é mais pé no chão. O posicionamento é importante. Você vai sentir que as armas são um pouco mais pesadas. Precisa ter um pouco mais de mente aberta para entender a cadência desse jogo. Se é o seu primeiro jogo da franquia Monster Hunter, não venha jogar pensando que é um hack and slash. Não venha jogar pensando que é tantos outros jogos aí que você só vai esmagar botão. O combate tem uma velocidade diferente de outros jogos e cada arma tem um pacing diferente que você vai ter que se acostumar. Então, se você for jogar o Monster Hunter World Iceborne, você tem que ter essa mentalidade. Você está entrando num jogo que tem uma cadência que vai depender da arma que você está jogando, que vai levar um tempo até você se acostumar. Beleza? Já o Rise Sunbreak, ele é mais arcade, ele é mais rápido. Eles trouxeram a mecânica da Wild Bug, que concede ao caçador algumas habilidades que deixam ele muito veloz. Quando você está no pé no chão, ele é muito similar ao World Iceborne. A mecânica base das armas é muito parecida. Porém, ele tem alguns novos movimentos permitidos pelo Wild Bug, que deixam o jogo mais arcade, mais fácil. Você pode errar mais, né? O jogo te pune menos pelo seu posicionamento, porque tem mecânicas ali para você conseguir escapar se você estiver numa posição ruim que o monstro pode te acertar. Então, ele é mais fácil. Ele sacrificou alguns detalhes, né? Que são clássicos dos jogos antigos da franquia, para deixar o jogo um pouco mais dinâmico, um pouco mais arcade. Então, alguns iniciantes se dão melhor ali no Rise Sunbreak. Mas, minha opinião, se você quer se preparar para o Monster Hunter Wilds, vai no Monster Hunter World, entra de cabeça aberta, corre o risco de você jogar o Rise Sunbreak, depois voltar ali para o World Iceborne, e ter dificuldade, porque você meio que se adaptou àquele modo arcade, modo mais rápido do jogo. E se você voltar em todos os jogos antigos da franquia, sejam da equipe portable ou da equipe principal, todos esses jogos vão ter uma cadência mais similar ao World Iceborne do que a cadência que você encontra no Rise, ok? Então, o meu receio é de você começar no Rise e achar que todos os jogos são naquela pegada, e não. Somente o Rise é veloz e rápido e tão arcade como ele é, ok? Então, eu acho mais pé no chão você ir no World Iceborne, se acostumar com o padrão da franquia, e aí sim você joga o Rise, tá bom? Então, o tempo de adaptação do Monster Hunter World Iceborne, acho que é um pouquinho maior, você pode sentir um pouco mais nas primeiras horas, mas eu acho que vale a pena, tá? Você insistir, passar ali por esse momento de bastante aprendizado no início, e depois superou isso, você vai conseguir jogar o Rise posteriormente, depois de já ter jogado ele naturalmente. Em termos de conteúdo, o Monster Hunter World Iceborne tem um conteúdo bem superior ao Rise, na minha opinião, tá? Em termos de eventos, em termos de festivais, em termos de crossovers, que ele teve, ele fez crossover com Assassin's Creed, com The Witcher, Final Fantasy, com Devil May Cry, com Street Fighter, com Resident Evil, com Horizon. Então, tem muito evento legal ali, tá, pessoal? Muita coisa bacana, muito conteúdo para você fazer no jogo base, e um conteúdo também excepcional na sua expansão. Então, você está me dizendo que o Rise Sunbreak não tem conteúdo. Não é que ele não teve conteúdo, pessoal. É o que eu tenho que explicar para vocês com calma, depois em outro vídeo. Tudo é por conta do momento de transição que a franquia passou. Então, o Rise Sunbreak, ele foi afetado por esse momento. Então, ele teve um conteúdo um pouco inferior, sim. Mas essas duas equipes sempre foram muito similares. Eu acredito que nos próximos jogos, eles vão conseguir voltar também a ser bem parecidos, beleza? A própria Capcom está incentivando a galera a voltar para o World, né? Para a campanha Return to World. Isso porque o Wilds vai ser um jogo da equipe principal, ele vai ter uma pegada mais parecida com o World of Ciborne do que com o Rise Sunbreak. Então, é natural. E você vai pegar um momento agora, servidores cheios. Vai ser ótimo, pessoal. Para poder jogar aí multiplayer, se você quiser. Para fazer os cercos, para fazer alguns eventos que são muito desafiadores, né? Como o Perremote, tudo mais. Então, cara, segue a dica da Capcom e segue a minha dica aqui também. Que o preço de ambos os jogos está muito bom. O World of Ciborne está com um preço ainda mais baixo. A minha recomendação é que você pegue a versão Master Edition, porque ela já vem com o jogo base e a expansão. E a expansão te permite ter vários movimentos novos nas armas, novas mecânicas. E tudo você pode já usar desde o jogo base. Agora, a minha recomendação é que você jogue aquele que você tem acesso. Se você já tem acesso ao Rise aí, jogue ele, pessoal. Só tenha a mentalidade de que ele foi um jogo mais simples, tá? Então, aquele cara que é mais exigente, com questão gráfica, com detalhes e tudo mais, pode ser que se decepcione com alguns aspectos do Rise Sunbreak. Mas, olhando para o lado do gameplay, esse jogo é maravilhoso, tá? O gameplay dele é fantástico. Você vai se divertir demais, sacou? Então, não feche as portas por conta de detalhe gráfico, por conta dessas pecunhas. Você vai conseguir se divertir demais jogando o Rise Sunbreak. Porque você tem que ter essa mentalidade que, devido ao momento que o jogo foi lançado, devido às grandes mudanças que rolaram, ele foi um jogo um pouco mais simples, no aspecto de profundidade, no aspecto aí também de gameplay, ele vai te render boas horas de diversão. A minha recomendação, obviamente, é que vocês joguem em ambos, se vocês puderem. Mas, se tiver que escolher um, eu escolheria começar pelo Monster Hunter World Iceborne. Se não puder, jogue aquele que você tem acesso no momento e deixe aí na fila para jogar o outro no futuro, beleza? Então, esse foi o vídeo. Se tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Depois eu vou fazer um vídeo comparativo, detalhe a detalhe desse jogo, tá? Esse vídeo aqui é mais para responder de maneira mais dinâmica aqui essa dúvida de vocês. Não deixe de apoiar outros vídeos do canal, como esses vídeos recentes, onde eu falei sobre o retorno massivo de jogadores que está rolando, sobre as surpresas que a Capcom está aí planejando para o aniversário de 20 anos, tá? Dá uma olhadinha aí no final do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! E aí Legenda Adriana Zanotto